O que é que eu vou lá pegar? Deixa eu pegar, tá filmando já? Vê se a luzinha vermelha tá acerta Tá, mas o problema é que como é que eu vejo quem tá filmando? Não, você tá só pro trário, você tá filmando você Tem que botar na... bota só a máquina na direção da gente Eu não vejo nada então Ô inteligência É um cachorro? É um cachorro Ele jogou de propósito, a gente não pode ir, né? Vai pra lá, vai pra lá 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 É Ela fica assim, a bola A bola fica assim, viu? Vem pra cá! Vem pra cá nadando, vem! Vem pra cá! Vem pra cá! Que ela foi um erro! Que um erro, mano Que um erro Que um erro Olha os dois 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 Traga Quase passei o mesmo Deixa eu te guardar Quer jogar, mãe? Olha lá no fundão, nega Não consegue Mergulha de cabeça Não Tenta ai de cabeça Vim picado assim Minha mãe não consegue Pera ai Consegue sim Pera ai Pera ai Deixa eu ir primeiro Pera於 Mocê hein